Aqui ó, 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 eles tão aqui Ó, 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 vem, 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 vem Vem, 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 vai, 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 vai Boa! Boa! Você tá meio chifrado Boa! Ó onde tá o preto, onde tá o preto Já estou no bote porque escutamos barulhinhos interessantes de que o jantar está na mesa Aí chega aqui é só 3 rex gringos juntos Minha trava demais subir na montanha Só queria falar isso Tô vendo, é um Uta Não, é um rex filhote Rex filhote? É um rex filhote ali Quer matar ele? Não, calma, não deve tá sozinho não Não anda não, não anda não Ele tá quase dando grosso Se a gente matar esse bichinho ele demora muito pra crescer Pô, quer dizer, ele demora muito pra acabar Cara, eu fico impressionado como se aglomera realmente ao redor dos lagos Pra você ver, ó, onde o cara vem crescer, onde ele vem me crescer um rex Vamos dar um sustinho nele Vamos matar não, mas vamos dar um sustinho Bora, 3, 2, 1 Eu cresço nela os rex lá no rex No trastom A gente tem que me crescer ao ar Pro calendário Tipo ali, lá de trás Da parte da praia E atrás das arras Mesmo assim, Planck Criança no rex do lado Que eu fui crescer o cambião É um par que eu fiz, né Jávemos um pequeno susto neles aqui Já já estamos indo embora, esses rex filhosos devem ter melada a cueca Eita, olha o Velo atacando ele lá, o Velo grudou nele lá, matou o Velo Guino, e quando eu peguei um Uta Juve, tava jogando de Uta Juve crescendo Saindo correndo pra encontrar o bando, aí do nada vejo um Velo vindo correndo na minha direção Cara, ele grudou na minha traseira, eu fiquei rodando com ele, eu acho que uns 10 minutos Rodando, 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 pra ver quem mordia quem A minha sorte que eu consegui matar ele, velho Nossa senhora, eu fiquei um tempão rodando com ele Cara, eu fico imaginando se eles trocarem herreira, álcool, pra ser voto, sabe? Podia colocar, né? Uma hora depois Aqui também tá Meu Deus, vai te afogar, velho Eu quero dar uma tentadinha nele Então vai Ele tá indo na sua direção, Velo Não sei se acertei Eu acho que ele não é nem furaduco, hein? Tá ligado, pode Ah, top, é grandioso Ui, na minha cara Eu nem vi que ele tava ranhando, cara Eu levei um, mas dei um Deixa eu ver o ponto de sangramento Eu tô sem sangramento nenhum Nem mordi, eu nem vou arriscar, porque o meu tá travando muito Calma, ele deve tá travado também, ali Passa, Lenny, que eu passo Ele quer fugir, ele quer fugir Ah, tá correndo, tá correndo, tá correndo Ele tá correndo pros parceiros dele, ó Tão perto, tão perto Calma, gente, deixa ele ir Deixa ele ir, não vamos te desinvestar, não Ai, vai ser tão difícil, velho Tava dois Duas botas Vai, vai, vai Cuidado, meu filho Deixa ele ir Deixa ele ir Já parou de bugar, já E levei outra chifradinha Deixa sangrar, deixa sangrar Levei chifrado, eu tô com duas gols Não, Ragnarok, não, não, não Deixa sangrar, deixa sangrar Morte lenta e dolorosa Não, só dei mais duas manias Só pra garantir isso Vou me deixar, vou me deixar Ele tá todo rasgado Com duas botas Ele tá indo atrás de você, Lennarok Ele tá indo atrás de você, corre Lennarok Corre Lennarok Deixa sangrar, deixa sangrar Deixa sangrar, deixa sangrar Ele tá até lá atrás Vaza, vaza Lennar, vaza Ele tá sem estamina Ele já deu muito pisar Apesar de pisar eu não teria estamina ali atrás Mas ele correu muito, ele correu da gente Um tempão Ele caiu no Lennarok Ele tá indo atrás de você Espera aí Distrai ele, Ragnarok Que eu vou dar outra mão do dele Agora ele tá fora Oh, boa Morreu Morreu Sem... Ah não, a Ragnarok tá e grinta Parece uma roupa Ah não Mas ele certamente já avisou o grupo dele já Vamos mexer nossa barriguinha Recuperar nossa... Duas horas depois Gente, estamos aqui em um momento Uma jornada em busca de comida Comemos aquele trike né Lá no aviário Já estamos aqui andando já tem um bom tempo Estamos nos dirigindo para... Parabéns... Grita não Parabéns, se os trike estiver perto eles vão desvalgar Vem Um adulto Dois adultos Três adultos Não, tem dois ali Não, eu soube Quase... Bom, a gente faz aquela mesma coisa Se eles atacarem a gente é morto Não pode deixar não agrar Eu não vi eles ainda Eu tô ouvindo Ih, já estão avisando Ih, já estão avisando Ih, rapaz O fogo no parquinho São dois adultos São dois adultos Dois subs Tem dois... Um sub assim, ó Eu tô vendo três, quatro, cinco Sim, e tem um adulto que já gastou estamina Vamos focar um adulto Calma, calma, calma Calma, calma Calma, calma Até uma mordida Vamos matar lentamente Vamos dar só duas mordidas É Ele tá tomando uma mordida Vamos focar aquele ali, ó É aquele ali O Lennie mordeu Mais uma mordida E a gente deixa ele subir Tem mais um tri que descer É o cara com o soco e sai de trás do outro Passa um pouco Deixa ele sobrar Deixa ele sobrar Isso mesmo Se o Sub atacar mora isso Mas eu não quero matar o Sub não Ele ignora o Sub Não, não precisa Agnarok, cuidado que tem adulto, né? Não, não tem adulto, né? Cuidado Cuidado Qual que é, gente? Eu não tô sabendo É o que vai deitar lá Ah, o que deitou? Tá, vai lá Distrai o Vermelho Distrai o Vermelho Distrai o Vermelho Distrai o Vermelho Fica olhando Quando eu entrar o Sub Na frente deste Vermelho Eu vou passar Paraná Três adulto Destre você Trai quem já ataca A duas cortes Da mim Trai quem eu aguente Segura mais Vai me conhecer a minha azul É a dizer Eita, um subidão, um pizão ali vai ficar certo. É isso, Lê. Ó, ignora o subidão. Eu tô feliz! Eu tô muito feliz! Ignora o subidão, não ataca, porque se a gente ataca ele vai morrer. É, já tô muito desanato, vem. Não, 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 peraí, sonho, que tem que tirar os dois adultos aqui. Deixa eu tirar esses dois adultos e você passa pelos subidões. Vem, vem, entra no bot, entra no bot, você vai passar pelos subidões e ignora os subidões. Os subidões não vão fazer muita coisa, não. Ó, vou distrair esses dois aqui, ó. Ó, ó, eles estão aqui. Ó, 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 vem, 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 vai, 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 vai. Boa! Boa, boa! Só tô meio chifrado de subidão. Boa! Ó onde tá o preto, onde tá o preto. Lane, lane, atrás de você, atrás de você. É o subidão que tá atacando. Boa, boa, boa. Sai, lane! Ah, eu vou também. Eu sou doido. Levou outra. Só levei uma chifrada. Ele tá deslogando. Ó, se a gente fizer isso, mais três vezes a raza... Ó, ó, o subidão tá aí, valeu. Ele vai deslogar. Lane, tua perna! Ó, eu vou tentar morder isso aqui. Você sobra também. Vem, Ragnarok, distrai eles aqui que eu vou passar do mundo. Eu tô distraindo um preto aqui. Tem o verde. O preto tá sangrando também. Levou outra aqui. O preto tá sangrando. Morde esse preto aí. É isso, boa. Agora o preto vai ter que ser... Menino passando meio de todo mundo. Levei só uma cabeçada até agora, velho. Menino, deita lá que eu vou deixar eles em pé aqui. Eu vou tentar morder o vermelho porque... Eu só tô com uma bota. Eu só tô com uma bota. Vermelho tá sal, grana. Vermelho tá sal. Ó, não ataque. Eu vou passar e vou dar outra mordida no branco lá. Deixa eu morder que eu tô tela O aqui. Eu também, eu também. Olha, ele tá separado. Então, eu acho que a gente tá ligado. Sobe aqui, minha querida. O CESP tá atacado até lá. Dois de três copos. Relaxa, fica deitado, Lenny. Ele tá ali na outra ponta, na outra ponta, Rabinarock. Na outra ponta. Vai lá, vai lá. Eu tô achando que ele vai deslogar aqui. Não, ele vai deslogar não. Ele tá mexendo. Ó, eu vou passar, viu? Beleza, o vermelho também tá sangrando, é que sim, uuuuuh Ele tá indo ali, o preto tá indo pra você, gente, vem Ragnarok Tão todos sangrando isso aqui Uuuuh Boa Morte esse daqui também, ó Não, porque ele não me atacou Eu acho que morreu Meu Deus, vocês gostam de focar em mim? Calma senhora, eu tô filmando, eu tô filmando Você morreu de novo, vai querer ver Vocês gostam de focar em mim, meu Deus do céu Meu Deus do céu A gente matou? Matou, mataram Ai, não acredito É azar, velho Calma, calma, calma Eles tem mim, eles tem mim Mas eles vão deixar vocês comerem Enchi minha fome aqui, Ragnarok Beleza, deixa eu começar a experimentar Agora é com vocês aqui, terminar pra gente pegar o outro Olha, qual o que tá mais discutindo? Tá o preto ou o vermelho? Eu acho que eu voto no vermelho Ela foi lá na Cal avisar, não foi não? Não, não, ela foi Ela foi na Cal, ela voltou pra Cal Vem, come a carcaça Eles vão atacar a gente Eles vão atacar a gente O vermelho vai deslogar Vem, vem, vem Vai Ragnarok, termina essa É que aqui é tudo, tô só Esperança por aí, ó Nada nem prestar, super bom O que é isso? Vá aqui O que é isso? O que é isso? O que é isso? É o que é isso? Eu tô com três gols aqui no estágio Dois Eu tô com três gols aqui no estágio Ó, o vermelho me na slide em dia Deitou Ah, eu vou matar esses vil, velho Não, não, não Eu vou matar o outro a dois Ah, ele tá me chifrando aqui que nem vez Ah, eu vou matar ele Eu vou matar ele Não dá tanto que você desagraveria Ele só me deixou a tela 2 aqui, só. Cura o sangramento aqui. Para de atacar eles, para. Eles estão aqui na minha neta, na tela 3. Eu não posso levantar. Por de outro, só a tela 3 agora, não posso. Beleza, só sai, só que eu não vou deixar o vermelho deitar. Eu tenho outra mordida no vermelho, ele deve estar muito ferrado. Eu estou com 9.9 de pleaser. O Sub está vindo atrás de mim aqui. Mata o Sub. Não, eu quero o vermelho. Olha, estou em uma distância. Se você estiver atacando os outros, eu vou matar ele. Eu estou com a tela 3. Eu estou com a tela 3 também. Mas o vermelho está ferrado. Ragnarok, você está aqui em tela? Eu estou com a tela 2, só que já estou recuperando o sangramento já. Mantenha só ele em pé lá, não ataca não. Só fica rodeando para eles não deslogarem, que eles vão deslogar. Beleza. Aí tipo, se tu ver que entrou na tela 3, aí tu se afasta. Mas fica só rodeando, entendeu? Não ataca. Eu sei. Adulto. Não é adulto não. Eita, tem um descendo aqui. Um adulto aqui. Lenin, atrás de você. Não pode me atacar. Pode sim. Pode sim. Pode sim. Pode. Não tem ninguém atacando. O Renan está lá. É uma ameaça. Então, eu falei, espera, para de atacar. Alguém vai morrer aqui. O vermelho deslogou. O vermelho deslogou. Então o nosso foco é o outro que está sangrando aí. É, o preto que está sangrando. Uai, ele está vindo aqui para mim, olha. Ele está vindo aqui para mim. Eu falei, eu vou morrer de sangramento. Eu não consigo deitar. Para de atacar. Eu vou morrer. Está muito longe. Eu parei de atacar. Eu estou deitado aqui. Olha a distância em todo lugar. Isso aqui é denúncia, velho. Não tem nem... Sabe, eu quero mostrar a minha bolsa, Luiz Vitão. Cadê a polícia? Eu tenho filmagem. Eu vou morrer. Não, então se afasta. Se afasta. Eu já vou morrer, já. Dá quatro e se afasta. Não, Renan. Se afasta, pronto, corre. Corre, 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 corre. Eu estou sem estamina. O subgrudou nele. Não ataca, não ataca, não ataca. Deixa dar uns 15 segundos. Ea resposta. Eu vou morrer. Se afasta, não ataca. Não ataca. E eu sou consumador. Você vaiPaul None. Você vai às awakeas. Infra, man. Eu fiz e-vindo ainda. Eu estou conseguindo. Euốc Hopopota. Eu estou mais percentual. Eu estou sem Ly